Música Um metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sexualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Ela se amarra no grave, não fica parado se toca o tambor Já que o pai dela não sabe que quando ela dança ela toca o terror Vai começar o combate, convolta as amigas pra vir rebolar Ela tem sagacidade, só sai de casa se for pra causar Então deixa ela dançar Pra quem é bonala, quem é bonala, deixa ela dançar Pra quem é bonala, quem é bonala, deixa ela dançar Pra quem é bonala, quem é bonala, deixa ela dançar Pra quem é bonala, quem é bonala, deixa ela dançar Joga bunda, joga bunda, joga com o bar e joga Hoje é um dia especial, eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha aquele menino que os anos você tem, tem que ser, tá lindo e merece parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, eu vou comer seu dolor Seu palaço vem primeiro, tem bolo pra tu e bolo pro pai inteiro Ha, 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 timbum, é big, 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 céu bom Seu palaço vem quando eu falo a bunda, seu palaço vem quando eu falo a bunda Para tudo chegou a gata, mas cobiçada é a madame treinada Ninguém dá nada por essa gata, mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é parada, quando começa aqui que não para E ela é linda, mas é parada, quando começa aqui que se acaba O cara que é cremoso, bonito e gostoso, agora que tô na mídia, você quer pegar de novo A Silvita e o Xenhenhen, nela dancei também, as mina tão me querendo, vem que dá certo meu bem Sou um cara que inova e chamei o safadão, já aprendeu a dança nova ao som do meu paredão Mas que delícia de cremoso, sou marombo e sou gostoso Que delícia de cremoso, você quer pegar de novo, mas que delícia de cremoso São Bela, ela é linda de verdade, que é realmente dela, nunca pede a validade Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade, seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira A tua pele traz o cheiro de jasmim, é teu perfume, toca com canela e alecrim É quando alguém está pra cuidar do seu jardim, pegando sua vida todo dia até o fim Ela chegou, tudo parou pra ela passar, e sem querer se destacar Ela virou atração principal no bailão Ela sozinha é sensacional, com as parceiras aí é fatal Ela domina a sequência de vral, 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 vral Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa Se o sorriso é lindo, mas sua agitada é foda Observe ela jogar, é foda, escandalosa Achei o cara mais perfeito desse mundo Foi, quando era de inquestão de segundos Perdeu, me avisa que existe, mas esse já é meu Oh, isso aqui é meu Achei, pensei que nunca ia ver a minha vida Agora tô na minha, eu na periferia Tô arrasando em elas, tanto inveja que eu sei Oh, hoje eu me li bem Hoje tá bom pra ficar louca Eu tô na onda de fazer amor com a boca Pra eles tô solteira, pra elas tô também Tô distribuindo, não faz falta pra ninguém Entendida e moral Não foi intencional Não me leve a mal De saber como funciona o carnaval Se eu beijei tua boca é porque eu tava louca Se eu beijei tua boca é porque eu tava louca Não, não, não me segura, duvinha Que hoje eu tô sonda Não, não me segura, novinha Que hoje eu tô sonda Se eu beijei tua boca é porque eu tava louca Lá na minha base Oh, novinha, tu fica à vontade Vai rolar, ousa de sacanagem Tu vai ter tempo pra se envolver Novinha, tu vai subir, vai descer Se na minha base Oh, novinha, tu fica à vontade Vai rolar, ousa de sacanagem Tu vai ter tempo pra se envolver Novinha, tu vai subir, vai descer Então brota, bagunça toda noite Eu sei que tu gosta Vai quicando de frente, quicando de costas Não perde tempo pra tu vir ficar comigo Tu gosta de lança e guia escondido Então brota, bagunça toda noite Eu sei que tu gosta Vai quicando de frente, quicando de costas Não perde tempo pra tu vir ficar comigo Ei, olha o bumbum dela Pica a pianim, caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir Que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer Quem vê esse rosto bonito Não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro Joga a mão na gine! Esse bumbum é perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso é perigoso Na confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso é perigoso Na confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É que você se acha o tal A sua pegada não tem outro igual Mas essa história já vai ter final É que eu sou bandida Erva venenosa Eu sou uma cobra Pronta pra atacar Eu sou traitoeira Sou flor que se cheira Se mexer comigo Eu vou me vingar Eu gosto do Ah, ah, ah